Música Graças e paz meus amados irmãos, estamos aqui mais uma noite na presença do Senhor, entrando no seu lar, na sua casa, junto com você, para adorarmos ao Senhor juntos, é aqui nós estamos, e o Senhor, Ele cuida das nossas vidas, em todo o tempo Ele não nos esquece, em Salmo 40 diz assim, Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim, e ouviu, quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, e temerão, e confiarão no Senhor, Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira, muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, também os teus desígnios para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo, eu quiser anunciá-los, e deles falar, mas são mais do que os posso contar, sacrifícios de ofertas, não quiseste, abriste os meus ouvidos, e a holocaustos de ofertas, pelo pecado não requeres, então, eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro, dentro, em meu coração está a tua lei, proclamei a boa nova de justiça na grande congregação, jamais serrei os lábios, tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade, não retenhas de mim, Senhor, a tua misericórdia, guardem sempre as tuas graças e a tua verdade, não tem conta os males que me cercam, e as minhas iniquidades me alcançaram tantas, que me impedem a vista, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece, praze-te, Senhor, em livrar-me, date preço a Senhor em socorrer-me, sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignominia os que se comprasem no meu mal, sofram perturbações por causa da sua ignominia, os que dizem bem feito, bem feito, folguem-te e se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu, ó Senhor meu, feche teus olhos, Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor, nós entramos no lar, na casa desse nosso irmão, nessa família, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor, e aqui nós estamos juntos, pedindo a Deus, para que o Senhor faça uma grande obra, ó Pai, nesta vida, nesta casa, que esta proteção, Senhor, do Salmo 42, possa estar, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada um, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, que entre nossos corações, possa estar nos nossos lares, a tua proteção, possa fazer parte da nossa vida, Senhor, e assim prosseguiremos, debaixo das tuas mãos, ó Deus, são tão grandes, as tuas bondades, Senhor, as tuas obras, em nossa vida, Senhor, tem nos fortalecido, e a tua palavra, nos dado, uma nova direção, que o Senhor possa, tocar nos nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, transformar a nossa vida, Senhor, nos fortalecendo, em todo o tempo, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, nós estamos, mais uma vez, nesta semana online, em todos os cultos, né, estamos hoje à noite, amanhã, às 20 horas, o forninho, né, o culto do Espírito Santo, depois, terça-feira, nós teremos a escola bíblica, às 20 horas, quarta-feira, nós temos células, né, é só você entrar no site da igreja, ali estão os links, para todas as células, quinta-feira, uma palavra para os empresários, os profissionais liberais, sempre no Zoom, né, às 20 horas também, os irmãos não percam, a sexta-feira, nós temos vários devocionais, várias palavras, e assim seguimos, buscamos e oramos a Deus, para que logo nós possamos estar juntos, aqui na igreja, glorificando o nome do Senhor, buscando a presença, desse Deus tão grande, né, que você possa, com alegria, estar nessa obra, mesmo estando em casa, mesmo dessa maneira, que você possa estar orando, pelos nossos irmãos, buscando a Deus, orando, jejuando, para que o Senhor possa mudar, transformar as vidas, os irmãos não se esqueçam, nós temos um trabalho, da ação social, que nós estamos recolhendo os alimentos, para fazer cesta básica, para várias famílias, então sempre que você for no mercado, compra um pouquinho a mais lá, se lembra desse trabalho da igreja, vem e deixa aqui na igreja, nós estamos aqui, de segunda a sexta-feira, das oito às dezessete, você pode nos encontrar aqui, você pode deixar o seu alimento aí, então, não se esqueçam dessas obras, nós estamos buscando a Deus, para que o Senhor possa, transformar a nossa vida, e nós sejamos agentes, de transformação, desse poder, para a glória do Senhor, amém? vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, Glória a Deus, por mais um momento, de adoração ao Senhor, de cultuar a Deus, e entregar nosso louvor a Ele, nosso louvor, Ele fala sobre, a provisão do Senhor, no deserto, a provisão do Senhor, hoje para nós, em meio às adversidades, em que o Senhor, é a nossa, a água que sacia a nossa sede, o pão, que mata a nossa fome, aquele que cuida, da nossa vida, e que, nos chama a cada dia, para subimos, estarmos mais próximos, adentrarmos, naquilo que Deus, deseja, e quer do nosso coração, de uma vida, mais próxima do Senhor, de uma busca, de ouvir a voz do Senhor, de ser sensível, aquilo que Deus, deseja, o Senhor que tira o medo, o Senhor que cura, que sara, que restaura, que transforma, nossa vida, e nós queremos viver, Senhor Deus maravilhoso, não pelas, pelas circunstâncias, mas pelo poder, do Teu Espírito, queremos viver, pela Tua vontade Deus, estabelece, o Teu reino em nós Senhor, a cada dia Pai, através Senhor, do Teu poder, da Tua graça, em nome de Jesus, nós glorificamos, e louvamos a Ti Senhor, A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho, é você, é você, A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede, é você, é você, é você, é você, é você, mais perto do morto, mais perto da face, Espando com o peso da Tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o tempo, que me faz dizer, Pois é isso, Sua feita, tu não faz entender, que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer a terra, a porta aberta é você, mas a fechada é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, mais perto do morto, mais perto da face, Espando com o peso da Tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o tempo, que 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 me tira o tempo, Mossa aberta é você, Mossa aberta é você, É tudo sobre você. E a tempestade é você, Chuva forte é você, Vento forte é você, É o que me faz tremer as peças, Mossa aberta é você, Mossa aberta é você, Mas a fechada é você, É tudo sobre você. Eu vou subir o monte, E muitos desistiram, E vou ficar lá, Até se encontrar, Vou entrar na casa, E vou fazer morada, Vou ficar lá, Até se encontrar, Mais perto do monte, Oh, Esporto o peso da tua alma, Mais perto da tua alma, Mais perto da morte, E o medo quer me parar, Então me tira o medo, Me faz dizer, Moisés, Suba no meu lugar, Me faz entender. E a tempestade é você, Suba forte é você, O vento forte é você É o que me faz tremer as pernas A nossa mente é você O mais abençado é você É tudo só em você A tempestade é você A sua voz é você O vento forte é você É o que me faz tremer as pernas A nossa mente é você O mais abençado é você É tudo só em você É tudo só em você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a minha fome A rocha que mata a minha sede É você É você Aleluia Tu és aquele que sustenta, Senhor Que tem todo o cuidado, Senhor, de nós, Pai Somos a menina dos Teus olhos, Senhor Cuidados por Ti O Teu amor Um amor furioso Que nos atraiu Que nos aproximou Que nos trouxe para perto de Ti, Senhor Para entendermos os Teus propósitos Para vivermos a Tua vontade Para sermos salvos Por Tua presença santa Que mudou a nossa história Quando veio a essa terra, Senhor Por Amazúli, Abaxé Canta, vai Nós bem dizemos, Senhor, Jesus Porque o Teu amor, Senhor Nos constrangiu E nos constrange E nos toma, Senhor De uma forma poderosa Furiosa Arrebatando, Senhor, das mãos As garras do inimigo, Senhor Para nos levar até Ti, Senhor, Deus Porque um dia vamos estar contigo Na glória, Senhor Porque esse amor Nunca vai nos abandonar Mas estará conosco sempre Para todos sempre, Senhor Oh, lhe dava a sua Oh, lhe dava a sua Ele tem ciúmes de mim O furioso de quem sou refém Feito independente de sua Misericórdia Quando de repente eu não percebo As dores por causa da glória Confesso então a beleza em ti E o afeto que sentes do amor Deus me ama tanto assim Como Ele me ama Me ama tanto assim E o afeto que sentes do amor Tanto me ama Tanto me ama E o afeto que sentes do amor 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 Atraído pela redenção no olhar Como um oceano Estou me afogando E o afeto que sentes do amor E o afeto que sentes do amor E o afeto que sentes do amor A CIDADE NO BRASIL Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Estou me acordando! Estou me acordando! O 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 Pode te amar É tudo isso Acho que quero fazer Em coração É tudo que eu quero É tudo que eu quero Não vou sair daqui Até tocar você Eu não quero Não quero só me arrepiar Não quero só me postular Não quero só experimentar Quero me cuidar Não quero só me arrepiar Não quero só me postular Não quero só me arrepiar Não quero só me postular Curioso, você Tenho liberdade Estou me acordando em ti Estou me acordando em ti Curioso, você Tenho liberdade Eu não tenho presente Vem a minha porta E te mexer Estou em minha porta O nosso homem É o seu lindo O meu Deus Estou em minha porta Estou em minha porta Estou em minha porta O nosso O nosso homem É o seu lindo O meu Deus Estou em minha porta O meu Deus Estou em minha porta 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 Amém. Não quero mais o meu querer, não quero mais o meu querer, vem e faz o que Tu queres, vem e faz como Tu queres, Senhor, eu sou um vaso, Tu és roleiro, Tu és roleiro. O que tem o Espírito tem é muito mais do que usa, Deus, éio, eu sou um vaso, Tu took place a fazer é muito mais, é muito mais, é muito mais, é muito mais, o que mais created. Querendo pensar, produz melhora, queremos melhorar, Senhor, eu sou como Tu, Fureio, O Senhor, eu sou Reino de Deus, eu quero melhor, por favor! Curioso você é o meu Deus Ele corre a poder O brilhoso o céu A presença é real A presença é real, Senhor Curioso Venha, venha, venha Venha, venha, venha Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Que a Tua glória se manifeste Que a Tua presença se manifeste Que se abram os céus Que se abram os céus, Senhor Venha, venha, venha Venha a ser liberado as Tua palavras, Senhor De vida, de cura De restauração Tu vens liberar, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, em nosso coração nesta noite Tocados por Tua glória Envolvidos por Tua glória Envolvidos por Tua glória Tu és bem-vindo aqui Em nossos corações Toma direção Deus, fogo consumidor Sem impedimento Faz a face, Senhor Só que nós Espírito Te queremos, Deus De pé Na presença do Rei Tua glória está aqui Teu amor liberta Estás aqui No trono de louvor Tua presença me curou Assinados Sopra, Senhor Sopra em nosso Espírito Te queremos, Deus Aleluia Sopra em nosso Espírito Sopra em nosso Espírito Sopra em nosso Espírito Sopra, Senhor Sopra, Senhor Sopra, Senhor Sopra, Senhor Sopra, Senhor Toda a casa Toda a família any Sopra, vai Que se abra os céus Que Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus E o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus 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 E eu venho, 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 amor, venho, 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 venho. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover A nossa fé esperança estão em Deus Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover A nossa fé esperança estão em Deus Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover Que os céus fechados se abram Luz na escuridão, meu Deus Luz na escuridão, meu Deus Tu és o que faz o caminho, opera milagres, cumpre as promessas Luz na escuridão, Senhor Eu sei quem Tu és, Senhor Tu és, Senhor Tu és, Senhor Tu és, Senhor, meu Deus E cumpre as promessas que faz a vitória chegar, Senhor Vai passar Vai passar a tripulação Vai passar a perseguição Vai passar toda a devastação Tudo aquilo que não provém do Senhor Vai passar, mas a palavra de Deus Ela vai continuar firmando Firmando vidas, corações Porque Ele é rocha Porque Ele é o poderoso Ei, vai lá Olha lá Teu Deus Deus, te milagres Deus e promessas Luz na escuridão Meu Deus Deus é quem Tu és Meu Deus Meu Deus é meu final Deu tu começa o caminho do meu. Deus é, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é meu final Deu tu começa o caminho do meu. Deus é, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és O Senhor tem preparado um som e uma palavra Uma palavra que possa abrir os seus olhos para o céu Para que você se coloque em seu próprio lugar Que você possa glorificar ao Senhor Que você possa olhar para todos os lados onde as pessoas vão E você possa ver que o tempo está perto Que você possa olhar as nuvens E possa olhar e explorar o céu Se colocando na sua posição Sabendo que dor alguma Porque eu me farei, Senhor Sobre a sua vida E eu farei com que as minhas mãos estejam sobre a sua vida E nada vai alcançar você Eu tenho falado por aqueles que estão em seus lares Eu falo para aqueles que estão com temor no coração Que você possa entender, filho meu Eu tenho cuidado de ti Não como as pessoas dizem Não como as pessoas não conseguem experimentar Mas que você saiba que eu estou aqui muito antes disso Tudo o que eu tenho preparado para você Eu tenho preparado para a minha glória Para o que eu faço Para o que eu tenho Tudo o que é em sua vida feito Se produzirá segundo a minha palavra Nada vai suprir para você Nada vai deixar de acontecer Nada vai deixar de ser cuidado Minhas promessas Minhas promessas Elas não demandam do tempo Ninguém pode parar Ninguém pode parar As minhas palavras E as minhas promessas Então, tempestade Não vou falar Tempestade alguma Pode impedir Aquilo que eu faço Na vida de uma pessoa E eu tenho feito isso Olha ao redor O vento pode passar E você não saber para onde ele vai Mas eu Eu tenho ordenado os ventos ao teu favor Eu tenho preparado isso Sobre o meu controle Estão todas as coisas Sobre todas as pessoas Nenhum Lisboa Remaxe Paul Nenhuma das pessoas Escapam daquilo que é a minha vontade Pois forte é a minha palavra Tem a minha palavra Tem que eu tenho A minha palavra firme E eu quero que você explore Pense Veja isso Que você tenha essa confiança Que você possa ir sim Saber que é a vitória do Senhor Para você Que é a vitória do Senhor Para isso É a vitória do Senhor Sobre a tua casa Sobre o teu lar Eu estou E eu quero que você entenda isso Que você possa ter isso O seu coração como um gesto verdadeiro Love it 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 love Cuidou, meu Deus, esse é o que eu amo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Cuidou, meu Deus, esse é o que eu amo Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, alavado seja o Senhor Por todas as suas palavras, por toda a sua promessa feita em nossa vida Porque elas não cairão, elas não cairão A palavra do Senhor é firme, fiel e verdadeira sempre, 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 amém? Que você possa sentir e saber disso aí no seu lar, na sua casa Que você possa compreender que o Senhor está sim no controle de todas as coisas Como o Senhor tem nos dito e nos ensinado E que nossos corações não precisam Não precisam estar em temor Mas confiante em Deus e em suas promessas e em suas palavras Amados, nós estamos buscando em Deus para que a gente possa estar junto o mais breve possível Mas enquanto isso não acontece Nossos cultos estão online, nossas escolas bíblicas online Mas tudo isso nós fazemos aqui por você Nós estamos com uma equipe aqui filmando e fazendo as coisas Nós fazemos tudo isso por você Para que você possa ter esse culto agradável Para que você possa, pelo menos, participar um pouco daquilo que é a palavra de Deus para a sua vida E ter a sua vida cheia da palavra de Deus durante essa semana Nesses dias que nós passamos Até o dia em que nós estivermos aqui e nos encontrarmos Que eu creio que será brevemente Estaremos em cultos juntos aqui para glorificar ao Senhor Amados, mas nós não podemos nos esquecer daqueles irmãos que tem necessidade Que sofrem porque estão desempregados pela situação atual Que estão sem os seus rendimentos E que muitas vezes precisam da ajuda de cada um de nós Então os irmãos que tem um pouco mais Os irmãos que estão um pouco melhor financeiramente Aqueles irmãos que estão com a vida um pouco mais abundante Com mais segurança Ajudem aqueles que estão mais necessitados Vamos ajudar com os nossos alimentos, com oferta Se você quiser por uma oferta É só você colocar com sete centavos no final E depositar E esse dinheiro vai ser destinado a essas famílias Que são carentes, que precisam de ajuda Ou alimento que você trazer também E também os seus dízimos e as suas ofertas Que nós precisamos para manter esta igreja Os seus dízimos e as suas ofertas Principalmente, amados Não se esqueçam do que nós temos feito ali O terreno aqui da igreja nós compramos E temos um compromisso muito importante De saudar essa dívida da compra do terreno E os irmãos às vezes têm se esquecido ali Do nosso carnezinho para a compra do terreno Os irmãos têm se esquecido Alguns realmente estão impossibilitados Mas outros têm se deixado levar por todas as coisas E esquecido daquele compromisso que tem Então eu peço para que os irmãos Encarecidamente estão aqui As nossas... A conta da igreja Eu quero que você não tire daí Viu, Bruno? E ergue um pouco o meu microfone E não tire a conta daqui Para que a gente possa ficar o culto todo Com a conta E você poder anotar aí E fazer a sua transferência O seu depósito Se você não puder Traga aqui na igreja A igreja está aberta E se você não puder ainda E não quiser nem vir aqui O irmão fala E a gente manda alguém aí Buscar na sua casa Ok? Não há problema nenhum nisso A Bíblia diz que nós precisamos Fazer as nossas coisas Com liberalidade Com confiança no Senhor Nessa igreja Nós sempre estamos sendo claros Muito honestos E claro com os irmãos Sobre as necessidades da igreja E sobre o uso desse dízimo E dessa oferta Prestando sempre conta aos irmãos Sobre todas essas coisas Então os irmãos podem confiar Tem sido usado segundo a graça E a bondade de Deus na nossa vida Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de... João Vai sumir minha canequinha daqui? No livro de João Capítulo 7 Nós vamos ler Capítulo 7 de João Versículo 1 ao versículo 10 Diz aí Passado essas coisas Jesus andava pela Galiléia Porque não desejava percorrer a Judéia Visto que os judeus procuravam matá-lo Ora, a festa dos judeus Chamada dos tabernáculos Estava próxima E dirigiam-se, pois A ele e os seus irmãos E lhe disseram Deixa este lugar e vai para a Judéia Para que também os teus discípulos Vejam as obras que fazem Fazes Porque ninguém há Que procure ser conhecido em público E contudo realize os seus feitos em oculto Se fazes essas coisas Manifesta-te ao mundo Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele Disse-lhes, pois, Jesus O meu tempo ainda não chegou Mas o vosso tempo está sempre presente Não pode o mundo odiar-vos Mas a mim me odeia Porque eu dou testemunho A seu respeito De que suas obras são más Subindo vós Outros à festa Eu subi vós Outros à festa Eu, por enquanto, não subo Porque o meu tempo ainda não está cumprido Disse-lhe Jesus essas coisas E continuou na Galileia Mas depois que seus irmãos Subiram para a festa Então subiu ele também Não publicamente Mas em oculto Até este versículo aqui Amados, estamos em tempos De grandes mudanças De grandes transformações De situações que jamais nós imaginamos Que passaríamos De situações que nós não pensamos Que passaríamos em algum momento da nossa vida De termos a nossa liberdade cerceada De termos preocupações Sobre o que vender O que comprar Como fazer Até andar na rua Ficou uma decisão importante Para ser tomada Se nós vamos ou não no mercado Se nós vamos ou não em tal lugar Estamos evitando de sair Nas ruas É uma época em que nós nunca vimos algo assim Pelo menos na minha geração Eu nunca vi algo acontecer Dessa forma E o que mais nós queremos nesses dias O que mais as pessoas querem nesses dias Nós queremos que tudo passe E passe logo É esse o desejo que nós temos no coração É esse sentimento que está Dentro do nosso coração De que tudo passe E tudo passe logo E eu dou graças a Deus Pelo tempo Porque no tempo nada fica parado O tempo não deixa nada no mesmo lugar O tempo faz com que as coisas aconteçam O tempo faz com que as dores passam O tempo faz com que a história corre E continue E nada fica parado Dor alguma permanece para sempre Alegria nenhuma fica para sempre Mas tudo passa com o tempo E é assim E é bom que seja assim O tempo é uma grande bênção de Deus para nós Embora muitos não pensem da mesma maneira Mas o tempo é um presente de Deus para nós E eu pergunto para você Qual é a sua expectativa Nesse tempo Qual é a sua expectativa Ainda que o tempo seja medido em anos Meses, dias, horas Minutos, segundos Cada um de nós Temos uma percepção diferente Do tempo que nos cerca Cada um de nós Temos uma percepção diferente Alguns centésimos de segundos São importantes Para aquele que está correndo Fórmula 1 Para o corredor de Fórmula 1 Um centésimo Dois centésimos Dez centésimos de segundo É a diferença entre ganhar e perder uma corrida Às vezes A gente acha muito tempo Ficar esperando alguma coisa E a gente fica por uma hora Meia hora Orar por uma hora É muito tempo É muito tempo Mas ficar uma hora no Facebook No Instagram Não é nada Para a gente passar E nem ver Então o tempo Ele é muito relativo Ao que nós estamos vivendo O tempo é muito relativo E ele passa mais rápido Ou é mais lento Nós temos uma percepção De que é mais lento Ou mais rápido De acordo com aquilo que nós vivemos em nossa vida A forma que nós lidamos com as situações As emoções que estão dentro do nosso coração A nossa vida Como ela tem andado Como o nosso coração tem trabalhado com todas essas coisas É que mostra a percepção do tempo Que nós temos em nosso coração Em nossa vida Então hoje nesse texto, amados Nós vamos estudar a respeito disso Jesus fala lá no versículo 1 Passar dessas coisas Jesus andava pela Galileia Porque não desejava percorrer a Judéia Visto que os judeus procuravam matá-lo Ora, a festa dos judeus Chamada de festa dos tabernáculos Estava próxima E nós temos um espaço de tempo Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 Nós temos aí quase que uma demanda de seis meses De diferença Do último versículo do capítulo 6 Para o primeiro do versículo 7 Nós temos um intervalo de seis meses Que é o intervalo entre a Páscoa E a festa dos tabernáculos Que tinha esse tempo entre uma e outra E nós vemos que os irmãos de Jesus Eles falam para Jesus o quê? Eles se dirigem para Jesus No versículo 3 E dizem, olha Deixa esse lugar Sai daqui da Galileia Vai lá para Jerusalém Vai lá também com seus discípulos Para que eles vejam o que você faz Porque ninguém que faz as obras que você faz Fica escondido Se você faz tudo isso Então apareça para o mundo Se manifeste para o mundo Apareça para o mundo E aqueles homens falavam isso para Jesus Os irmãos Os próprios irmãos de Jesus Diziam isso para Jesus E assim como os irmãos de Jesus Nós não gostamos de esperar Nós sempre reclamamos da demora Para os irmãos de Jesus Jesus estava demorando para resolver a sua vida Para os irmãos de Jesus Jesus estava enrolando Já faziam seis meses Que ele estava lá em casa Já faziam seis meses Que as coisas estavam meio paradas O ministério estava meio lento Parado E parece que seis meses Para um é rápido demais Mas para outros Demora um tempão E seis meses Para os irmãos de Jesus Eles já ficaram cansados Eles já ficaram E eles disseram para Jesus Vai Sai daqui de Nazaré Não adianta você ficar aqui Vai lá para Jerusalém E todo mundo vai te ver E as coisas vão acontecer Porque talvez eles achassem Que as coisas ali Estavam paradas demais O ministério de Jesus Estava parado demais Naquele lugar Ora Nós não gostamos de esperar Nós também temos problema De esperar as coisas que são de Deus Nós temos problema de esperar As coisas que Deus vai fazer na nossa vida A forma de Deus agir em nossa vida Muitas vezes ele age Mas não no nosso tempo E nós não gostamos disso Basta você olhar aí Quando acaba a bateria do seu celular Eu não sei você Mas quando acaba a bateria do meu celular Estou escrevendo alguma coisa Estou falando alguma coisa Ontem mesmo aconteceu Eu estava mandando um WhatsApp Que era importante Numa conversa importante E de repente acabou a bateria do celular E eu fui lá Peguei o carregador Coloquei Fiquei com o celular na mão Esperando ele carregar E ele demora um pouquinho Para carregar e ligar E aquele tempinho Parecia uma eternidade Porque eu precisava resolver Uma situação ali Com o celular na mão E aqueles minutos Porque eram só minutos Parecia uma eternidade Uma eternidade Eu tenho dificuldade Eu não gosto de esperar Se você está andando no carro E isso sempre acontece Eu falo que os valores se inverteram tanto Que até os valores do trânsito se inverteram Eu quando aprendi Tirei carta Eu aprendi que quem está com pressa Anda na esquerda E quem está sem pressa Anda na direita Minha mãe Uma senhora Quando aprendeu a dirigir Ela falava Eu vou aqui do meu ladinho Devagarzinho E quem quiser passe por mim E tudo bem Eu vou aqui na minha mão Quietinha Mas hoje parece que é o contrário Quem não tem pressa Vai na esquerda E quem tem pressa É obrigado a ultrapassar pela direita O que não é correto O que não é correto Não importa se nenhuma Mas as pessoas têm pressa O tempo todo As pessoas estão passando E correndo E ultrapassando Nos carros No carro Mas quando que aconteceu isso com você Que você estava lá no trânsito E um cara andando muito devagar O outro na faixa do lado de cá E você querendo passar E você nervoso Às vezes alguns irmãos Acabam até xingando Falando algumas coisas Por conta da pressa que tem Principalmente quando a gente está Perdendo hora Nós sempre estamos ávidos Nós sempre estamos pensando No próximo evento No próximo lugar a chegar Nós sempre estamos nos preparando Para chegar num ponto Para alcançar um momento Nós sempre estamos ávidos Para a próxima grande coisa Que vai acontecer Nós sempre estamos com a expectativa De que algo vai acontecer De que eu preciso chegar De que eu preciso fazer E essa expectativa constante No nosso coração Faz com que o sentimento de tempo Seja bem diferente A percepção de tempo Seja bem diferente Entre todos nós Enquanto nós corremos desesperados Parece que Deus Parece que Deus não tem pressa Quando nós estamos loucos De pressa Com muita urgência De alguma coisa Parece que Deus está Lento nos seus planos Parece que Deus está Quieto nos seus planos Eu estava conversando ontem Com o irmão Fernando E a gente estava conversando Como é interessante Quando a gente começa A observar as coisas No reino de Deus Quando a gente começa A observar Como que Deus age Na nossa vida Nós vamos percebendo Os detalhes de Deus E eu posso dizer Para os irmãos Por experiência da minha vida Deus ele não age Nem um minuto antes Do que ele deveria agir Ele não adianta nada Para dar uma falguinha Para você Para você falar Ah pelo menos ele adiantou Isso aqui Ufa Não As coisas vão acontecer Exatamente na hora Que elas tem que acontecer Exatamente no momento Que elas tem que acontecer É assim que as coisas Acontecem na nossa vida Nem antes Nem depois Eu me lembro Eu já contei isso Para os irmãos Mas eu me lembro uma vez Quando eu estava no seminário Ainda estudando E foi uma época Bem difícil financeiramente Nós tínhamos aí Umas políticas Do nosso país Que fazia com que o dinheiro Mudasse a cada hora A cada dia E eu estava no seminário Lá junto com o pastor Semolini Meu grande amigo Estava eu e ele Lá no seminário E eu me lembro Que teve um dia Que eu tomei café de manhã E nós íamos no sábado De manhã para o seminário E ficávamos ali Das sete da manhã Até as quatro Cinco horas da tarde E depois vinha embora E a gente almoçava lá Num restaurantinho ali perto Todo sábado Mas teve um dia Que eu não tinha dinheiro Para o almoço Eu fui Tomei café E eu sabia Que eu não ia ter dinheiro Para o almoço Mas eu falei Ah, eu vou ficar sem almoço Não há problema nenhum Eu aguento ficar sem almoço Não há problema nenhum nisso E eu não vou pedir Fiquei com vergonha De pedir para o pastor Semolini Meu amigo Mas jamais ele se negaria A pagar um almoço para mim Pagou muitos almoços para mim Inclusive E aquele dia Eu estava com muita vergonha Eu falei Eu não vou pedir almoço para ninguém Eu vou ficar aqui na sala E aí a hora que chegou o final Todo mundo se arrumou E vamos almoçar Vamos almoçar E a minha turma ali Do seminário da classe Saiu para almoçar Mas eu disse para eles Não, eu vou ficar aqui preenchendo ainda As questões que o professor colocou Vou terminar aqui a tarefa Depois eu vou Vai indo almoçar Que eu vou atrás Mas eu não ia almoçar Eu estava com muita vergonha De falar Que eu não tinha dinheiro Para almoçar naquele dia Não tinha nem um real Para almoçar naquele dia E eu me lembro que Eu fiquei ali na sala Meio triste E não por causa do almoço em si Mas por conta da situação Que eu estava passando E aí foi o pastor Semolini Foi aquele grupo almoçar E no corredor Fiquei no fundo da sala Na porta Aqui do lado E passou um rapaz Que estava na classe do Semolini Que eu nem tinha conhecimento Eu não tinha amizade com ele Era um rapaz lá do Ceará Que estava fazendo seminário E ele passou Quando ele me viu na porta Ele falou Rapaz Com aquele sotaque lá do Ceará Você é o Ademir? Eu falei Sou Ele falou assim Viu? Eu estava trabalhando ontem Eu sou gerente da Caixa Econômica Eu estava trabalhando lá E eu vi teu nome No meu terminal lá Que você tem um dinheiro Para receber do PIS Eu tomei a liberdade De sacar esse dinheiro Toque o papel Assina aqui E eu assinei na hora Ele me deu o dinheiro ali na hora E foi almoçar E eu não acreditei No que estava acontecendo Eu não consegui acreditar No que estava acontecendo Porque Deus Ele tinha visto Aquilo no dia anterior No dia anterior Na sexta-feira O Senhor fez o meu nome Aparecer no computador Daquele jovem Que não tinha amizade comigo Que eu não sei qual é Se isso é possível De um gerente fazer tal coisa Mas ele teve autoridade Para pegar e sacar Aquele dinheiro E trazer documentação Para me assinar E eu assinei a documentação Mas ele sem me conhecer Sem termos uma grande amizade A gente só se via no seminário E aí ele tocado Por ter visto o meu nome ali Faz isso e leva Não levou dez horas da manhã Nem nove horas da manhã Nem no início da aula Foi exatamente na hora Que eu tinha que usar o dinheiro Na hora do almoço É que ele levou o dinheiro Que deu para mim almoçar E ainda deu para mim ir embora E ainda sobrou dinheiro Como Deus é bom Como Deus é maravilhoso Como ele cuida de nós Como ele tem cuidado Das nossas coisas Mas parece que ele sempre tem um plano Um propósito para tudo Então embora Deus não age Dessa maneira Adiantado Mas sempre no tempo exato No momento ideal Para que a gente possa Fazer as coisas Para que a gente Possa ser alcançado A verdade é Que ele sempre tem Um propósito para tudo Ele sempre tem Um plano para tudo Ele sempre está agindo Antes da gente Sempre muito antes E quando a gente vai pedir algo Quando a gente vai Clamar algo a Deus Quando a gente vai Buscar algo de Deus A Bíblia diz Ele já sabe Antes da palavra Subir nos nossos lábios Antes da nossa oração Acontecer Antes da palavra Sair da nossa boca Ele já Conhece Todas as palavras Ele já sabe As nossas intenções Ele já sabe Das nossas necessidades Ele já sabe Daquilo que nós Precisamos Ele já sabe Daquilo que nós Estamos pedindo Ele já Ele não antecipa A nós Mas ele se antecipa O socorro Para que o socorro Seja bem presente No tempo Ideal para a nossa vida Mas difícil é esperar E quando isso não acontece Os detalhes não acontecem Da forma que a gente Pensa As coisas não acontecem Nós ficamos tristes É difícil esperar É difícil esperar É difícil enxergar Esses detalhes É difícil enxergar Aquilo que Deus tem Para nós É difícil enxergar Que Deus sim Tem um plano maravilhoso Para a nossa vida E que a gente pode Confiar a nossa vida A Ele É difícil de nós Vivemos isso É fácil falar É fácil olhar a Bíblia É fácil a gente Buscar entender isso De uma forma racional Mas viver isso Verdadeiramente É algo muito difícil Para todos nós Nós criamos saídas Da nossa forma Nós desejamos Que Deus age Que Deus possa agir Da forma Que nós queremos Nós queremos Da nossa forma Do nosso jeito Então quando eu estou Então quando eu estou Com problema Eu já oro E já falo Senhor Se o Senhor fizer assim Assim, assim, assim Vai dar certo Eu já dou o plano Para Ele Eu já dou A saída para Ele A hora que Ele tem que fazer A forma que Ele tem que fazer Como se Deus Como se Deus já não Tivesse cuidado De cada um de nós Isso Porque nós somos Ansiosos Mas Deus tem o seu Tempo para conosco Deus tem o seu tempo Para agir na nossa vida E o tempo de Deus É diferente do nosso tempo Por mais que a gente Queira mudar o tempo Nós temos que agir Sempre no tempo de Deus Sempre no tempo de Deus Nos Evangelhos nós vemos Que isso acontece O tempo todo Marta e Maria Quando estavam ali Esperando Jesus Para vir O seu irmão Lázaro Morto E elas aflitas Desesperada E quando Jesus aparece De repente Ele é acusado De ter demorado Mas o Senhor Chegou só agora Se o Senhor Tivesse vindo antes Meu irmão Não tinha morrido Se o Senhor Tivesse corrido Um pouco mais Meu irmão Não teria morrido E elas achavam Que Jesus Tinha se atrasado Para aquela Situação E Deus Sempre nos mostra Que ele tem Boas razões Para 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 nos fazer esperar Ele sempre nos dá Boas razões Para nos fazer esperar Você veja Que Lázaro Embora Jesus Tenha chego Três dias lá Atrasado Quatro dias atrasado Mas Quando Jesus chega Jesus ressuscita Lázaro Tudo aquilo Foi um aprendizado Tudo aquilo Foi uma obra divina Na vida Daquelas mulheres E dos seus discípulos Das pessoas Que estavam ao redor Porque ele estava Se mostrando Senhor De todo o tempo Senhor De todas as coisas E ou Deus Deus é senhor Da nossa vida Ou ele não é senhor Da nossa vida Ou ele é o senhor De todo o tempo Que nós temos Ou ele não é senhor De verdade Ele age na nossa vida Ele age no tempo Da nossa vida Ele age na hora certa E nós precisamos E nós precisamos Compreender E entregar A nossa vida A ele A ponto de estar Tranquilo em seus braços A ponto de estar Em paz Em seus braços Deus ele tem sempre Boas razões Para que a gente Para nos fazer esperar Né E esperar Faz com que A gente revele As nossas reais motivações Naquilo que nós pedimos E temos em Deus A espera ela tem uma maneira De trazer à tona O melhor e o pior Que há nas pessoas Né Então como eu falei Se você está No trânsito E quer passar Está com pressa E quer passar E alguém não deixa Alguns irmãos até Falam palavrões Brigam Xingam E se colocam Em situação de risco E colocam outros Em situação de risco Por conta desta situação Porque às vezes Não quer esperar Outro dia eu fiquei olhando E eu estava Num dia bem calmo Tranquilo E andando Na estrada E eu vi uma pessoa Do meu lado E cortou E passou assim E cortou Entrou na frente E foi embora E sumiu lá na frente Meu Deus Como está com pressa Essa pessoa Eu imaginei Como essa pessoa Está com pressa Correndo desse jeito Meu Deus E tudo bem E fui seguindo Na minha tocadinha Quando eu chego aqui Perto da estação Ali no semáforo Da estação A hora que eu encosto Quem estava do lado Aquele mesmo cara Que correu Que quase capotou O carro lá Para me ultrapassar Estava no mesmo ponto Que eu No mesmo semáforo Que eu Que vim devagar Que vim tranquilamente Que vim dirigindo Prudentemente Então a espera Faz com que o melhor E o pior Da gente Possa aparecer Aquelas pessoas Que muitas vezes Não tem motivação Correta Elas não vão esperar Muito tempo Elas não passam Pela prova Do tempo Elas não passam Porque Isso mostra O interesse Que nós temos O interesse Que a pessoa tem O compromisso Necessário Para que as coisas Possam alcançar Aquilo que Deus Tem para nós Eu me lembro Da história De Abraão E Sara Deus chega para Abraão E fala Olha Abraão Você vai ter um filho Você vai ser pai De multidões Você vai ser um homem Que vai ter muitos filhos E Abraão Já velha em idade Sara velha em idade Eles já não podiam Mais ter filhos Pela idade A Bíblia diz isso Pela idade Ela era estéreo E quando Deus Fez a promessa Ainda demorou Vinte anos Para que Deus Cumprisse a promessa E nascesse O filho de Abraão Isaac Vinte anos Depois que Deus Prometeu O Senhor Cumpriu a sua promessa Mas Sara Antes disso Ah não Não aguentou Ela aguentou Uma semana Sei lá Um mês Ela aguentou Um ano Não sei quanto tempo Dois anos A Bíblia não diz Mas de repente Ela dá um jeito Na promessa de Deus Ela fala Se Deus te prometeu Um filho Abraão Nós vamos cumprir Está aqui Agar Minha serva Você vai Faz um filho nela E aí Abraão Foi Fez um filho nela E Deus chega para Abraão E diz Abraão Abraão Não é isso que eu te prometi Abraão Não é dessa maneira Eu vou abençoar seu filho também Com Agar Mas não é isso que eu te prometi Abraão Não é isso Eu te prometi uma descendência Sua e de Sara Uma descendência Que eu estou preparando Abraão E depois de vinte anos Sara teve O seu filho ali E isso mostrou O caráter de Sara Ela não soube Esperar A vontade de Deus Ela quis se antecipar A Deus Mostrando que não Confiava em Deus Para nada Para nada Ela não conseguia Confiar em Deus Não conseguia confiar Nas promessas Que Deus tinha feito Quantas vezes Nós não conseguimos Confiar na promessa Que Deus tem feito Para nós Quantas vezes Nós não passamos Pela Pela experiência Do tempo Quantas vezes Nós não passamos Por isso Pelo ministério Do tempo O tempo Ele mostra Que muitas pessoas Não tem o foco Necessário Para aquilo que desejam Porque desejam E já passa Querem E já não querem E as vezes Até a hora Pedindo algo a Deus E quando Deus vai Responder a sua oração Aquilo já não importa mais A pessoa já não liga mais Já não quer Porque já quer outra coisa Já mudou Já mudou sua vontade Já mudou seu desejo Já esqueceu Porque não tem compromisso Necessário Para ir até o fim Não passa pela prova Do tempo Então Por demais Interessadas No ganho do sucesso A curto prazo É assim que as pessoas querem As pessoas querem Resultado Resultado agora Resultado já Eu quero já Como psicólogo Muitas vezes eu estou lá Na clínica E chegam E a primeira pergunta Que eu escuto É quanto tempo vai durar Quanto tempo vai demorar Para eu ficar melhor As pessoas não querem esperar As pessoas não querem De forma nenhuma Imagina aí Que uma terapia breve É de 16 semanas 16 semanas 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15 Cinco meses Uma terapia breve Uma terapia breve Uma terapia completa É mais de um ano e meio As pessoas não querem esperar Para mudar a vida Não querem esperar Elas querem tomar Nós estamos naquela época Onde as pessoas querem tomar Uma pílula Eu quero tomar Uma prazolam Uma fluxetina E está resolvido Eu quero tomar Um remédio Que mude Que transforme agora Quero engolir E já sentir Eu lembro da minha mãe A minha mãe A gente doente Quando ficava doente Minha mãe dava remédio Para a gente Então você estava Lá com febre Doente Ela te dava o remédio Você estava engolindo Ela falava Melhorou? Como se Nem chegou no estômago Melhorou? Ela perguntava Então as pessoas Têm essa necessidade De que as coisas Sejam rápidas E Deus Deus parece Muito lento Para essas pessoas Muito lento Mas ele é lento E ele faz Com que a gente espere Porque ele quer ver O quanto nós estamos Realmente interessados O quanto nós estamos Firme no propósito Que ele tem Para a nossa vida O quanto nós queremos De verdade Aquilo que ele tem Para nós Ora Muitas vezes O desejo De sucesso Em prazo curto E rápido É por causa Do nosso ego Nosso ego É revelado Nessas coisas Nossos desejos Nossas vontades Se mostram E se revelam Quando nós Não temos paciência Para esperar Aquilo que Deus Tem preparado Para nós E muitas pessoas Perdem Perdem a promessa Perdem a promessa Atrapalham os planos De Deus Na sua vida Por querer Se antecipar Aquilo que Deus Tem para nós A paciência A espera Produz Nós Em nós Produz paciência Esperar Esperar Produz paciência Em nossa vida E a paciência Na espera Por coisas pequenas Levam A paciência Para coisas maiores Ou seja Um treinamento Quando eu tenho Quando eu tenho paciência Para as coisas pequenas Como carregar Um celular Como eu disse Ou dirigir Com mais calma E tranquilidade Sem muita pressa Essas coisas pequenas Me treinam Para que eu tenha paciência Para coisas Que são maiores Coisas que são Mais importantes Se não somos capazes De esperar O que Deus tem Para fazer Nas pequenas Coisas Da nossa vida Certamente Nós não vamos conseguir Esperar Por algo maior Que Deus tem Porque todas Essas coisas Demandam Tempo Ah, mas pastor Então Deus sempre Vai demorar muito Para responder Uma oração Não Dependendo muito Do seu propósito Da sua vontade Do que ele quer Ensinar Para nós Já teve oração Que eu orei E fui respondido De imediato Por Deus E teve orações Que eu faço Até hoje E ainda aguardo A resposta De Deus Eu me lembro Eu sempre falo isso A minha mãe Ela chegou a orar Sete anos Para que uma amiga Dela se convertesse E essa amiga Se converteu Hoje está nos caminhos Do Senhor Mas sete anos Ela orou Muita gente Desiste Muito antes disso Muito antes disso As pessoas oram Em um, dois dias Por uma outra pessoa Ou por algo Que quer muito E já desistem Falar Deus não me ouviu Deus não vai fazer E a gente já Orando já desiste Porque não consegue aguardar Mas a espera Ela produz em nós Paciência E a paciência Nos leva Por um caminho melhor Porque ela produz Valor em nós Ela produz valor Porque Quando criança Nós Nós Esperamos Pelo Natal Eu não sei você Talvez você vai conseguir Entender A relatividade Do tempo Quando Eu era criança Eu esperava pelo Natal E o Natal Não chegava E todo dia Eu perguntava Mãe Quando que é o Natal Em dezembro Falta tanto Mãe Quando que é o Natal Pai Quando que é o Natal Falta tanto Quanto que é o Natal Meus filhos fazem isso O Jonathan faz isso Quando que é o meu aniversário Está chegando o meu aniversário Falta um ano Ai um ano Pai e agora Quanto falta E toda hora perguntando Porque não tem noção do tempo Mas depois você vai ficando mais velho Eu não sei Eu ainda Eu lembro do que eu comi no Natal passado Já estamos aí chegando no próximo As coisas estão Voam Passam muito rápido E mudam Essa expectativa Do que nós vamos ter Ela produz em nós um valor muito grande Eu sempre falo aqui para os irmãos Quem me inspirou a ler Foi minha mãe Minha mãe é uma leitora Inveterada Sempre gostou de ler E quando eu era criança Hoje eu já aprendi isso Não faça promessa para a criança Se você fizer uma promessa para uma criança Você tem que cumprir Você é obrigado a cumprir Porque a criança Você pode esquecer Mas a criança jamais esquece Eu lembro que minha mãe Uma vez ela falou assim para mim Comprei um presente para você Presentão Encomendei Vai chegar Nossa Eu já pensei um milhão de coisas Na minha cabeça E eu ficava perguntando para ela O que é mãe? É um carrinho? O que é mãe? É um cobertor? O que é mãe? Ela ficava dando pista para mim Sobre o que era E eu sei que demorou quase um mês Para chegar E quando chegou Era uma coleção de livros Chamada Aventuras de Ah, até esqueci o nome do rapaz lá Aventuras de Ah, esqueci o nome do rapaz Mas era um livro de aventuras Uma coleção de livros Ela me deu uma coleção Aventuras de Yuri Eram livros evangélicos A história de um rapaz chamado Yuri Que lá em Budapeste Fugia da guerra E ela me deu essa coleção de livros Eu li a coleção inteira Eu li tudo Que ela me deu para ler E ela me fez aprender a ler E amar a leitura Até hoje eu gosto muito da leitura Por conta do que minha mãe fez Ela criou uma expectativa Porque esperar traz valor Aquilo que a gente espera muito A gente dá muito mais valor Muito mais valor Nós temos a tendência a valorizar aquilo Pelo qual nós temos que esperar mais Você veja aí mulher grávida Mulher engravida Olha, amados Eu não sei se passa rápido Ou devagar para você Eu não sei a noção do tempo para você Mas nove meses Esperando o filho nascer Ele na tua barriguinha lá E você esperando ele nascer E vendo as diferenças Lembra disso, Fer? Do seu filho? Nove meses lá E você lá Eu lembro da Andréia E a gente acompanhando o crescimento E parece que não passa Parece que o último mês então É uma loucura, né? O último mês dura um ano Parece que não acontece Mas quando nasce o bebê Parece que o mundo para O tempo para Tudo para E a importância que nós damos para o bebê É muito grande Por conta da expectativa Então você vê a mulher grávida lá E com roupinha E preparando o quarto E preparando as coisinhas E sempre falando E mostrando a barriga E pinta a barriga E tira foto E tira foto de cada semana Toda essa expectativa criada Sobre o nascimento do filho Faz com que aquele nascimento Se torne um nascimento Muito importante Porque esperar produz valor Esperar produz muito valor E às vezes Deus faz com que a gente espere As suas promessas E ele fica falando das suas promessas para nós Olha, presta atenção no que a Bíblia faz Deus chega para Abraão E faz uma promessa a Abraão Abraão, você vai ser pai de geração Eu vou de ti Vou gerar nações E tudo mais Depois nasce Isaac E aí Deus faz a promessa Olha, assim como eu prometi a Abraão Seu pai Eu prometo a você também Porque você vai gerar nações Você vai ser pai de nações Depois de Isaac nasce Jacó Jacó Jacó, você vai Vai ser pai de nações Assim como eu fui com Abraão Com Isaac Eu serei contigo Jacó E depois de Jacó Nascem os filhos de Jacó E aí Deus chega e promete para os filhos de Jacó Olha, assim como eu fui com Abraão Isaac, Jacó Eu serei com vocês Deus está sempre atualizando a sua promessa Ele está sempre nos lembrando da sua promessa Gerando expectativas em nós Porque a expectativa traz valor Traz valor Ele sempre gera expectativa em nós Porque a expectativa traz valor E agora Nós vivemos em um tempo Onde nós nos lembramos de qual expectativa que ele tem nos ensinado Nos feito entender Ele tem falado o que? Logo vocês vão ouvir o som das trombetas Suando no céu E quando vocês ouvirem o som da trombeta Vocês serão transformados Num piscar de óleo E serão atraídos a mim É isso que diz Essa expectativa tem que estar no coração do crente A expectativa da volta de Cristo A expectativa da volta de Jesus Tem que estar firme E muitas coisas acontecem em nossa vida Para acender o fogo Dessa expectativa De algo que é tão importante Para nós Para nossa vida Tão importante de Deus Para nós A expectativa Ela produz Intimidade com Deus Quando nós Esperar Não expectativa Esperar produz Intimidade E dependência de Deus A razão pela qual Nós somos capazes De ler sobre os homens E as mulheres Da Bíblia Esses grandes personagens bíblicos É porque todos eles tinham algo em comum Eles tinham intimidade com Deus Eles aprenderam a ter intimidade com Deus Todos foram pessoas Que aprenderam que o sucesso na vida Estava diretamente Proporcionalmente Ligado a sua intimidade E dependência de Deus O sucesso na nossa vida O sucesso nas coisas que nós fazemos Estão ligados intimamente A intimidade E a dependência que nós temos de Deus Se nós não dependermos de Deus Se nós não tivermos intimidade com Deus As coisas não vão acontecer em nossa vida Olha o sucesso dos grandes homens da Bíblia E todos eles com muita paciência Aguardaram e esperaram a Deus Esperaram as promessas de Deus Não desistiram das promessas de Deus As promessas de Deus que eles esperaram Geraram intimidade deles com Deus Porque eles oravam e buscavam a Deus Por conta das promessas que Deus havia feito a eles E porque aqueles se tornavam íntimos de Deus Eles se tornavam dependentes de Deus Porque a partir daí então Eles entendiam que a vida deles Estavam na dependência de Deus E eles aguardavam que Deus Fizesse algo por eles E quando Deus fez A vida deles foram transformadas E aí quando nós vemos A vida deles transformada Desses personagens de Deus Da Bíblia Nós verificamos Que nós podemos fazer da mesma maneira Tiago ele chega a dizer assim Olha Elias era um homem comum Como eu e você Ele orou E três anos e meio não choveu E ele orou de novo E três anos e meio Choveu depois Ora Ele era um homem como eu e você Ele não era um homem diferente Mas era um homem que tinha intimidade com Deus Que conseguiu alcançar a intimidade com Deus Que vivia na dependência de Deus Que vivia na dependência Outro dia uma criança até me perguntou Mas por que que Por que que João Batista comia gafanhoto? Ele podia comer coisa melhor que gafanhoto Por que que ele quis comer gafanhoto? Porque ele dependia que Deus trouxesse até o gafanhoto para ele comer Era uma dependência de Deus Até o gafanhoto Deus tinha que mandar lá Para João Batista comer com mel Mandava as abelhas fazerem mel Ele sustentou João Batista dessa forma Sustentou Elias dessa forma Sustentou seus servos De muitas maneiras Nós vemos na Bíblia Deus provando a nossa vida através do tempo Deus fazendo Produzindo em nós Algo bom Através da espera Através do esperar Fazendo a nossa vida ser transformada A espera Muitas vezes Causa um conflito Principalmente na época que nós vivemos O versículo 3 diz assim Dirigiam-se pois A ele os seus irmãos Os irmãos de Jesus E disseram Deixe esse lugar e vai para a Judéia Para que também os seus discípulos Vejam as obras que fazes Porque ninguém há que procure ser conhecido em público E contudo realize os seus feitos em oculto Se fazes essas coisas Manifesta-te ao mundo Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele Muitas vezes a espera Parece Principalmente no tempo de hoje Parece lerdeza Parece comodismo Muitas vezes a espera Parece comodismo Eu me lembro quando eu era jovem Estava numa época que o meu relacionamento com meu pai Não estava lá grandes coisas Eu era adolescente E eu tinha perdido o emprego Já fazia um ano Eu já tinha entregue currículo em todos os lugares E eu nessa época estava bem próximo de Deus Bem íntimo com Deus Minha vida espiritual estava bem firme E eu me lembro que Depois de ter feito tudo o que eu podia fazer Entregar currículo para todos os lugares Avisar todo mundo que eu estava desempregado Não tinha mais nenhum lugar que eu pudesse ir Para entregar um currículo Porque todos os lugares já tinham currículo Eu ajoelhei e comecei a orar a Deus Porque era a única saída Era se Deus me socorresse Se Deus promovesse algo Para mim conseguir esse emprego E eu me lembro que Então aí eu comecei a me dedicar a oração Meu pai, não sendo crente Vendo e não entregando currículo Ou saindo para a rua todos os dias Ele chegou para mim e disse Você fica aí só orando Você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Você fica aí só orando Você deveria estar indo nas empresas Buscando emprego Falei, pai, mas eu já fui nas empresas Eu já fui, gastei todo o dinheiro que eu tinha Guardado com ônibus Indo de empresa em empresa Já entreguei currículo em todos os lugares Mas você fica aí orando Em vez de ir atrás de empresa Foi porque eu confio no Senhor E eu estava falando com meu pai Quando chegou um irmão Que eu conheço de outra igreja até hoje Chegou, buzinou na porta de casa lá E disse, ó, fiquei sabendo que você está precisando de emprego Falei, estou precisando de emprego Ele falou, então eu tenho um emprego para você Se você quiser começar amanhã cedo Eu passo aqui na porta da sua casa Para te pegar E te levo lá na empresa E aí eu comecei a trabalhar Deus dando a resposta de imediato Para aquela situação Muitas vezes é isso A espera daquele que confia em Deus Parece que ele está letárgico Parece que a gente está parado Parece que a gente está lerdo Parece que, não, você deveria estar fazendo alguma coisa Não está fazendo nada Só está aí orando Só busca Deus Só vai na igreja Já ouviu isso? Só vai na igreja Só vai na igreja Só vai na igreja Você precisa fazer alguma coisa Porque as pessoas estão com pressa Correndo de um lado para o outro Porque o tempo para elas passa E passa muito rápido E aqueles que esperam em Deus São confundidos com pessoas Que são relaxadas Que não querem fazer nada Jesus fazia seis meses Que ele estava sem fazer muita coisa E aí os seus irmãos Dizem, vai Sobe para Jerusalém Vai fazer alguma coisa lá Se mostra em público Porque se você faz as coisas Vai lá fazer lá E a Bíblia mesmo diz Porque nem mesmo os seus irmãos Criam que ele podia fazer alguma coisa Os irmãos de Jesus Achavam que a espera de Jesus Para subir para Jerusalém Era um vacilo Era uma indecisão Era uma indecisão Não fazia parte de um planejamento de Deus De um plano de Deus De subir na hora certa A situação de inatividade Também testam a nossa paciência Às vezes a única alternativa Que nós temos Em algumas circunstâncias É só esperar Você já fez tudo o que podia Você já entregou todos os currículos Você já fez todas as coisas Que você podia fazer Então aí é esperar Entregar em Deus E buscar a presença de Deus Para que as coisas aconteçam Na nossa vida Quem gosta de ficar esperando Na sala do médico? Ninguém Quem gosta de ficar esperando Na fila do supermercado? Ninguém Do banco Ou ainda Mesmo na cama Quem gosta de ficar doente? Ficar lá parado na cama? Ninguém gosta Esses dias eu fui lá Aqui no 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 Saí da igreja Aqui Passei com a minha esposa Lá para comprar umas coisinhas Aí cheguei lá Tinha fila para entrar no Taust Não podia entrar Você tinha que ir lá Pegar uma fichinha Ficar na fila O cara passa álcool na tua mão Passa álcool no carrinho Já passa Faz um passe Não sei E daí você fica esperando Sair 200 Para entrar Eu vou ficar esperando A porta de supermercado Para entrar Para comprar comida E esquece Tem 200 supermercados Em Jundiai E vou em outro E peguei Saí de lá E fomos no boa No boa Entramos de boa No boa De boa Nós entramos lá E foi tudo muito bom Compramos o que queríamos comprar E acabou Não gosto de esperar Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar Isso não é problema nenhum Ninguém gosta de esperar Às vezes a última alternativa É essa E mesmo sendo a última alternativa Nós não gostamos Mas a grande realidade É que em muitas situações Nós temos que aprender A esperar E a esperar com paciência Naquilo que Deus tem As situações de inatividade Muitas vezes São a única alternativa Que nos sobra Que é esperar Jó é um exemplo de espera A Bíblia diz Quando a gente fala de Jó A gente fala De um homem de fé De um homem de fé De um homem que sofreu Mas conseguiu vencer Mas Jó é um exemplo De mais do que fé É um exemplo De não poder fazer nada Só esperar em Deus Ele não podia fazer nada Na vida dele Ele não podia agir De maneira nenhuma A única coisa que ele podia Era esperar em Deus E é por isso que nós falamos Da paciência de Jó É por isso que nós falamos Que Jó tinha muita paciência Que mesmo em situação difícil Mesmo em uma situação Controversa Ele estava ali A mulher dele Olha para ele E fala o que para ele Você não faz nada Jó Amaldiçoa teu Deus E morre Ele diz Você fala que nem uma louca Que isso Deus faz o bem Deus faz o mal E eu estou aqui E vou aguardar E Deus vai mostrar alguma coisa Ele mesmo dizia Os meus olhos verão a Deus Esses olhos aqui Esses mesmos olhos Que estão aqui Eu vou ver a Deus E eu tenho certeza disso E nada vai mudar O que eu sinto O que eu espero de Deus Jó encontrou Muitas pessoas amargas No caminho Muitas pessoas que diziam Que eram seus amigos Mas que o acusavam Mas viu O que ele fez? Ele aguardou Com paciência no Senhor Com confiança no Senhor Isso produziu intimidade E ele foi se tornando íntimo Até um ponto de Deus Aparecer diante dele Em um redemoinho E conversar com ele Ali face a face E Jó fala assim Antes eu te conhecia De ouvir falar Mas agora os meus olhos Te veem E por isso me abomino No pó E na cinza A Bíblia diz em provérbios Quem se apressa Erra em seu caminho Aprendemos Que ser precipitado Muitas vezes Faz tomarmos Decisões erradas Faz com que a gente Tome decisões erradas Melhor é tomar posse Daquilo que Deus Nos promete Daquilo que Deus Fala pra nós Lá em Filipenses Deus fala assim Mas Deus suprirá Paulo diz Mas Deus suprirá Todas as vossas Necessidades Segundo as suas riquezas Que há em Cristo Jesus Deus suprirá As vossas necessidades Segundo a riqueza Que há Em Cristo Jesus Nós temos uma tendência A não crer Quando a nossa vontade Não é satisfeita Por Deus Da forma E da maneira Que a gente imaginava Nós temos Um hábito De deixar de crer E muitas pessoas Falam assim Ah Eu já orei tanto Por isso E nada acontece Desanimam Desanimam Daquilo que queria Não passam Pela prova do tempo Em Salmo 40 Versículo 1 Diz Esperei com paciência No Senhor E Ele inclinou-se Para mim E ouviu o meu clamor Paciência traz o equilíbrio Ao contrário disso Traz a ansiedade O desânimo A derrota A paciência segura A paciência segura A ansiedade E não deixa ela se Aparecer Ela aflorar Nem o desânimo Não deixa o desânimo Te derrotar O equilíbrio A paz Faz com que a gente Consiga avançar Na nossa vida A confiança em Deus A confiança Nas promessas de Deus A confiança De que nós somos Filhos de Deus A confiança De que nós temos A salvação De que o Senhor Olha para nós De que Ele tem Cuidado da nossa vida A ansiedade Do tempo Ela causa Grandes estragos Em nossa vida No versículo 6 Diz-se-lhes Pois Jesus O meu tempo Ainda não chegou Mas o vosso Sempre está presente Jesus mostra para nós Que tudo tem O seu devido tempo E nada adianta O atrasa Mas tudo está Nos planos de Deus Tudo está nos planos Preparados de Deus Para nós E nós podemos Confiar nisso A ansiedade Nos tira do tempo Presente E nos lança Para um futuro Incerto Incerto Cria em nós Em nossa mente Algo ruim Porque cria Uma fantasia De um tempo Que não acontece Que não aconteceu E nisso Nós perdemos Nós perdemos O que nós temos De mais importante Na nossa vida Que é o tempo Presente O presente Já se chama Presente Porque é um presente De Deus Para nós E quando nós Vivemos O futuro Nós perdemos Esse tempo Nós não apreciamos As coisas Que acontecem Ao nosso redor Nós perdemos Oportunidades Histórias Nós perdemos Detalhes Da nossa vida Sempre pensando Lá na frente O como será O como será Mas Jesus Ele diz Algo maravilhoso Para nós Lá em Mateus Capítulo 6 Jesus fala Para nós O seguinte Capítulo 6 Versículo 25 Por isso Por isso vos digo Não andeis Ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que Havês de comer Ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que Havês de vestir Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que a veste Observa as aves Do céu Não semeiam Não colhem Nem a juntem Celeiro Contudo O vosso Pai Celestial A sustenta Porventura Não valem mais Vocês Do que as aves Qual de vós Por mais ansiosos Que estejam Pode acrescentar Um côvado Ao curso Da sua vida Ou por mais Ansioso Que esteja Consiga E por mais E por que Você anda ansioso Quanto ao vestuário Considerai Como crescem Os lírios do campo Eles não trabalham Nem fiam Eu contudo Vos afirmo Que nem Salomão Em toda sua glória Se vestiu Como um deles Ora Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe Amanhã lançada No forno Quanto mais vós Homens de pequena fé Por quanto Não vos inquieteis Dizendo que comeremos Que beberemos Ou como nos vestiremos Porque os gentios É que procuram Todas essas coisas Pois o vosso Pai Sabe do que você necessita Antes De todas elas Acontecerem Buscai primeiro Um lugar O seu reino E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Por quanto Portanto Não vos inquieteis Com o dia de amanhã Pois O amanhã Trará os seus cuidados E basta Ao dia O seu próprio mal Basta A cada dia O seu próprio mal A Bíblia nos ensina Que nós não devemos Ser ansiosos Por coisa alguma Que nós não precisamos Viver ansiosos Por coisa alguma Viver o presente Sem se lançar No futuro incerto E nem se prender Ao passado Que já não existe mais É viver aquilo Que Deus tem Para nós É viver o tempo Certo Que Deus tem Para nós Ele diz lá Subi vós A festa Por enquanto Eu não vou subir Porque o meu tempo Ainda não está cumprido E disse Jesus Essas coisas E continuou Lá na Galileia Depois ele subiu Mas no tempo Certo Você entenda Meu irmão Que há tempo certo Para todas as coisas Em Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 11 Versículo 1 Ao 11 Diz olha Há tempo certo Para todas as coisas Há tempo de plantar Há tempo de colher Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Há tempo de fazer festa Há tempo de plantear Há tempo para todas as coisas Debaixo do céu Diz Salomão Todas as coisas Há tempo Há tempo certo E Jesus tem um tempo certo Para a nossa vida Amados Isso fala Da nossa confiança Que nós temos em Deus Confiar É entregar-se Totalmente A Deus Em todas as coisas É entregar A nossa vida Verdadeiramente Aquele que tem O controle dela Aquele que tem O controle da história É entregar A nossa vida Aquele que tem O controle da história Da nossa vida Em suas mãos Aquele que sabe Das coisas Que nós Vamos falar Ou vamos passar Antes das coisas Acontecerem Aquele que olha Para você Aí Para você mesmo Você pode falar Tem milhões De pessoas Mas Deus Vai olhar Para você Milhões De pessoas Em todos os lugares Oram Mas Deus Vai ouvir A sua oração Ele vai conhecer A sua dor Ele vai se antecipar Ele vai socorrer Você Na hora certa Ele vai atender Você Na hora certa No momento ideal Na hora ideal Se nós estamos Passando Tudo que nós Estamos passando Nesses dias É porque Nós temos Que passar por isso E nós temos Que olhar Para tudo O que está acontecendo E aprender Com tudo isso Pedir a Deus Confiança Pedir a Deus Fé Pedir a Deus Que nos proteja Que nos socorra Que tenha misericórdia Do mais pobre Daquele que perdeu O emprego Pedir a Deus Misericórdia Por aquele que está Enfermo Que adoeceu E que está no hospital Clamar pela vida Dos profissionais Que trabalham Pedir a Deus Que tenha misericórdia E que nos livre Da ganância Que há Entre esse mundo Político Entre os políticos Que usam Do sofrimento Dos homens Dos mais pobres Para se promoverem Nós temos Que clamar A Deus Uma saída Para tudo isso Nós não podemos Ficar passivos Quietos Nós temos Que aguardar A Deus Temos que Entender Que este é O momento Mas temos Que clamar Para que Deus Mude Esse tempo E possa nos trazer Tempos Diferentes Melhores Tempos onde Nós possamos Adorá-lo Em espírito E verdade Não só Em nossos lares Apenas Mas na congregação Dos santos Como diz a palavra De Deus Em meio Ao juntamento Daqueles Que amam E adoram A Deus Então Que você Em tua casa Possa ser Abençoado Que você Possa saber Que Deus Está no controle Que Deus Sabe todas As coisas E que Ele Vai cuidar Da sua vida Que Ele Tem preparado Algo Especial Para você E eu quero Orar por você Nesse momento Fecha os teus olhos Aí na tua casa Senhor Deus Nós te glorificamos A Deus Pela tua palavra Nós te glorificamos Senhor Porque o Senhor Tem um caminho Para nós Nós temos Uma direção Tua E seguiremos A tua direção Senhor Nós temos Um caminho Proposto E nós seguiremos Por este caminho Que o Senhor Tem nos dado Senhor Agradecidos Pelo teu amor Pela tua graça Pelo teu amor Senhor Sobre nós E nossas vidas Senhor Entregues Em tuas mãos Ó Pai O teu poder Que se aperfeiçoa Em meio As nossas fraquezas E as nossas lutas Possam nos mostrar A tua sabedoria Senhor Em dias de angústia E de tristeza Socorre os pobres Senhor Os fracos Senhor Socorre aqueles Que tem medo Senhor Socorre aqueles Que não confiam Em ti Senhor Para que possam Confiar em tua palavra E crer naquilo O Senhor Tem nos preparado Senhor É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Que a tua paz O teu amor E a tua graça Possa estar com todos nós Em nossos lares Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Jesus Jesus Então pensei que nada acontece Sinto uma vontade Mas preciso aprender